Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu Bora, bora Bora galera Mano, alguém sabe como é que resolve esse babelho do DX9 aqui, mano? É... é com LOL fechado no client, é só desativar uma opçãozinha Ah tá, depois eu vejo isso aí, depois eu vejo isso aí Hum Eu vou começar de lente essa lane aqui, tá? É, eu vou guardar de 4 e bunch aqui e fico na bunch que eu... Fechou, fechou Eu posso pôr um espantário aqui, vocês querem ficar sentado mesmo? Tá Ó, a Lux não tem TP, tá família? Então... A gente pode ficar só na bunch mesmo, se ele quiser até guardar, tipo, ele toma, tá? Tá, tá, então bora É porque tipo, o meu medo é, sei lá, os cara adivinhar isso e o Rakan dar um W ali do Dragon Não, não, não Mas acho que é difícil, né? Mas se ele fizer isso, ele morre, ele fica vendido, pô, ele morre Tá, então bora Não é capaz que a Lux faz do de Shurelia esse game, não? Vai fazer, vai fazer Shurelia Pode ser Shurelia na Lux? É Ah, ela ganha de eu agora Tô ficando meio esquisito Sem TP é mais fácil da GG, mano Assim é pior pros caras não, a Lux não clina no Wave ou ela clina de Shurelia? Tanto faz? É que assim ela joga lane, né? 30 segundos para a liberação das graças Caralho, viado, eu tô... Minha cabeça tá até tensa desse último jogo, bota fé Vai estar tá galinha fazendo pra cima? Galinha, galinha Jogou pra caralho, né? Ah, e na real que eu posso clinar de cima pra baixo também, né? Pode fazer Lobo Bronto 2 Não, 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 na real é aqui mesmo, porque aí eu pego no segundo clear Galinha e Golem e já tô no drag, tá ligado? Assim comigo Fechou, fechou Mas eu não sei também como que é fígado, mas tipo, se a gente pegar a pressão das primeiras, tipo, três aí, assim, tu clinar teus campos, invadir o Bloo do Elite, né? Eu posso? Eu posso? Eu não sei como é que é, mas dá pra tentar É bom, é bom, não, eu posso Se vocês ierem comigo, a gente consegue brigar, eu tenho muito CC, tá ligado? Pô, ele... Cê vai guardar aqui, tá? Ele tá meio folgado aqui, né, Django? Pode ir dar fechada, tá? Tá Ó, tem Ward aqui, tô com cuidado Cara, que saudade de poder comprar pink nível 1, véi, aí eu já tirava essa bomba aqui Caralho Que isso, o cara tá master folgado aqui, véi Ficou meio atrás, hein, acho que ela vai dar o E Eles vai vir pitbull agora, hein, galera Eu vou reitar o Mago do Magic pra depois dar um XP Ele dando o Lich? Tá com o cara, não tá um hard Lichzinho no Blue ou só a Sussoli? Mano, o Hack a Pen deu o XP, tá um Hack a Pen? Eles só guivaram tudo no bot aqui, véi O foda é que a gente tem zero visão da onde o Lessing começou, então eu não sei se vale a pena eu invadir ele, viu, Gais? É, sim, sim, é meio ruim, não Tão joga normal, meu, acho que tão joga normal Tá Tá de boa Pior que eu tô suspeitando que não é uma parte aqui, não é uma parte aqui, não é uma parte aqui Porque o Jack se deixou a Ardila Eu tenho que ir nessa Lux aqui Beleza, essa Ardila foi boa, tá suave A Lux aí sorriu Tá bem low, dá pra jogar pra Daivar aqui, Marquinhos Quem é que eu vou então? E... Sim, sim, sim O Yass começou a descer, o Yass começou a descer Não, mas ele não vai não, ele não vai não, ele não vai, ele não vai, não vai, relax Ah, foi aquela fog pra assustar Os caras vão tá nível 1 Tô achando que o Lessing vai cortar pra cá também reto, viu Pô, é o... 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 é o Yass tá aí, o Yass... não, tá, não, tá, não, tá Não tá, não tá, não tem como o Yass tá aqui não, pô Tô aqui, é dive na Lux então, certeza É dive, é dive, é dive na Lux, não, dive na Lux Ela tem flash, tá? Só não tem eu Dá tempo de eu dar essa volta, ó, tudo na volta, calma, vai, 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 vai Ó, o Lessing tá ali em mim, Lessing tá ali em mim A gente joga ali, a gente joga ali também, qualquer coisa Olha o Lessing Lessing, Lessing, Jimmy, Lessing, Jimmy, consegue? Flashá pra aí Beleza? A gente vai jogando, vai jogando, vai jogando, vem vindo, Guinho Vai jogando, vai jogando, vai jogando Não vou ter medo, não vou ter medo, não vou ter medo, não vou ter medo Preciso no agaramento do Lessing, hein Não vou ter medo, eu não posso ter medo, eu não posso ter medo aqui, eu não posso ter medo Beleza, tá bom, tá, quase Eles dividiram muito isso, tá bom Olha, olha o meu bait, olha o meu bait, olha o eu, olha o, olha o, olha o Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô fog, ninguém sabe que eu tô aqui Pode sair, só sai, só sai, só sai, senão eu perco isso, ó Cara, por um segundo eu não roubei o sapo do Lessing, véi Tô com você aí, pode ir, pode ir, Guilherme, pode ir Let's repeat aqui, ele morre Vou só sair, vou só sair, vou só sair, vou só sair Acho que ele vem, viu, acho que eu vou ter que flashar, se pá Cara, o Jax começou a descer Ô, faz um corpo aí, Zé, faz um corpo aí, Zé Você quer meu corpo? Beleza, sai, 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 sai Você me assustou o cara, não foi ruim, não foi ruim, não foi ruim Eu também acho que não foi ruim Alux, não foi? Não O Lessing flashou, o Lessing flashou Nossa, seu frisace, você acabou o jogo, mano Pode, pode segurar um pouco Será que essa é a entrada em mim? Como é que tá, me fala esses moves Vai não, não vai não, ia assado no B, ia assado no B Certeza? Tá muito boa, tá muito boa Cara, o Jax me hoje, ele pode dar uma Mano, Alux não dá B no blue Tá, tá, valeu Cês tem que me avisar isso, galera Igual o Brunox falou agora Pode crer, pode crer Que aí eu guardo o fear, tá ligado? Aí eu não morro, essas coisas Ó, ele veio, ele veio, ele veio Pode vir, hein, Brunox? Se ele vier, a gente mata ele Fechou, fechou Ele se não tá aqui, ele se não tá aqui Só veio dar uma fondadinha, meu Uhum, valeu A gente tá espatando pro Drake aqui Eu vou tá um pouco atrasado pro Drake, talvez Mas tá de boa, mas tá de boa A gente vai ter muito stack de wave A gente vai ter muito stack de wave Ah, o Yas cortou pro meio O Yas cortou pro meio Ele vai atrapalhar, esse era um wave Aham, eu vou ter free guardado Ó, alguém já bateu ali É o Lessing, é o Lessing, né? É o Lessing, é o Lessing A minha wave tá destacando Se a gente fizer algo errado Dei base, dei base, guys Dei base, dei base Boa, boa, adulto Adulto Vai ser adulto Base, galinha, golem e Drake Aí eu vou tá nível 5 E eu ainda tenho um flash, mano Então com esse flash Eu continuo sendo muito folgado, velho Igual eu joguei aquele dive ali, velho Beleza, vocês estão destacando Vai ter muito wave aqui, mano Vai denando, vai denando um pouco aí Eu vou alivio pra você já, já, Game Só segura um pouco aí Tá suave, tá suave Ele descagou, velho Ó, o Lessing, ó, o Lessing, ó, o Lessing Vou só pôr pra correr Vou só pôr pra correr Vou só pôr pra correr Pode bater nele, pode bater nele Yas tá descendo aí A gente tá aqui, eles estão em primeiro Ah, tô vendo, tô vendo Peguei visão do Yas Se o bot descer, eu hypo Cuidado vocês, o bot não ser fechado, viu Ó, vou base, cuidado, cuidado aqui, ó A gente tá descendo Tá, tá, beleza Vou pegar visão Voltou, voltou A gente não tem stack de wave mais, tá? Tô indo base, tá? É só desafogar mid que a gente joga o Drake de boss Bot, eles não conseguem enfrentar Vou guardar o smite aqui pro Drake já E vai ser essa wave ou a próxima? Pode ser nossa Tá, então já vai dando os começos lá Tá, olha só O Yasu Tipo assim, eu preciso ficar mid antes de ser Drake O Yasu deu meu O TP do Given é primeiro Ele puxa outra e desce depois o Given Você precisa muito de ghost ou, Given? Tipo assim, precisa? Ah, é porque é melhor de jogar contra o Yasu É bom, viado É contra o Yasu Eu também imagino que é bom Só contra o Yasu eu jogo de ghost Vou pegar visão ali em cima Pera aí Ele sabe, hein? Provavelmente ele vai larva depois Quer subir larva? Sobe larva quando é assim, Given Vou pinca a larva lá Isso, isso, tá ligado? Ó, o Nick Link tomou Talvez eles terão larva Tá ruim pra mim, Given Cuidado, cuidado, Given Eu tô bem atrás desse jogo da família Ó, deixaram, deixaram Ele tá louco aí Ele tá louco Tô chegando, tô chegando Pode ir, pode ir, pode ir Eu tô aqui, eu tô aqui Tira algo dele, tira algo dele Não, não, não Eu vou segurei, segurei Quase que eu vou falar Eu quero colheita dele só Aí É bom pegar só uma larga Só isso aí, tá? Pra pegar Você, hein, pai Nossa, Brunox Boa, flechou também Que cálculo, Brunox Que isso, bebê Boa, boa, boa Boa, muito bom, muito bom, rapaz Cara, é papo de três larga Porque o Fiddle faz muito rápido, viu? Pode fazer, pode fazer Pode fazer Minha wave ainda tá puxando lá Aqui eu posso ficar de bem Nice, nice Ó, o Ard, do guerreiro Ele vai querer roubar ou matar o Liss? Eu vou dar B, eu vou dar B Ele sabe quando aqui, tá? O Lissinho, ele tem que pegar o wave mid, por Não vai não É, se ele pular aqui Não fica meio embaçado pra ele Essa aqui agora é sem smite, hein Vamo ver Safe, boa Eu pego seis agora nos dois campos top O Jax, se laxou aquela hora, guys? Laxou, laxou Então a gente pode matar ele O Lissinho, tá? O Lissinho, tá? Pô, dá pra fazer isso Porque é muito tempo drag ainda Eu posso usar meu ult top, véi Acho que é bom dar uma atrasada no Jax O Lissinho, tá? É no lobo, é no lobo só Onde é que o Lissinho tá? Ele tava aqui, tá ligado? Mas agora provavelmente ele desceu Só tem campo embaixo, é Eu quero fazer play aqui Mas eu tenho que conseguir esse cara aqui Não, na real eu vou descer Eu vou descer O Brunox, guia o plano Aqui é full bot mesmo O Lissinho do Brunox Consegue uma playzinha Cara, o meu boneco é assim mesmo Eu ultar ali era tipo O cara tá morto, véi A Lush tá sem flash também Passiva, beleza Eu acho que o Brunox vai só lá O cara daqui a pouco, hein, mano Se o Lissinho não tiver aqui Eu posso subir aí, viu, Brunox Tá ruim pra tu Olha lá, o que que eu falei Olha o que que eu falei Eu podia ter matado esse cara, mano O que que eu falei? Ai, ai, é pra inimigo Calma, calma, calma Mas não tinha como sair Cuidado o bot, cuidado o bot atrás, viu Você tem 10 segundos pra fazer a play Isso Tá sem ult os dois Tá sem ult os dois Sem ult Não Não A play era Era morrer pra torre Ah, eu puxei Ah, tá bom, tá bom Vou pegar a playzinha aqui Pega, pega, pega Se pegar duas, tá bom Eu acho que eu defendo esse bot Eu tenho ult ainda Vamos ver Olha, essa TP aqui no taco Falou que você vai abrir mid aí Ela tá sem push Cuidado aqui, Marquinha Cara, eu só mato ele Se a wave for limpada Cês acham que eu arrisco? Limpa, limpa Pode ir, pode ir, pode ir É teu Ô, o Alex tá sem flash? Tá morto Pode pegar, pode pegar, pode pegar Pode pegar, não fica com dó não Valeu A Lux, não sei se ela tá sem flash, tá? Tá sem, tá sem, tá sem Beleza, show Caralho, a marca resetou bem na hora, mano O Lee Sin vai tá mid, tá? O Lee Sin vai tá mid Vamos morrer A gente vai bater bot Jax sumiu aqui Vamos bater firmio nesse bot, véi Firmio O Jax tá indo aí em você, Divin Cuidado Morri, morri, morri Ah, quase, quase Quase, quase Cara, eu posso ficar sentado aqui com você Olha esse, olha esse Beleza Calma, calma Eu acho que vocês pegam o plate Só pega o plate aqui, sim Só pega o plate Cara, eu vou pegar também, véi Eu sou filho de Deus Ó Pede, mete bem agora Pô, se quiser ficar essa wave aí, ô Brunox Eu subo lá, eu pincho Pode ser, daí qualquer coisa estourar Eu até desço ali numa briga, viu? Cara, eu tô pensando em dar uma solo killzada aqui, véi É, a gente fica, a gente não tá com medo A gente tá com medo, a gente tá com medo Nossa, já era, mano É, cê entregou legal, viu, Pit Deixa eu te joguei aí Nossa Vou dar mais um B aqui Ó, o Rakão, o Rakão Calma, calma Ó, o Rakão, o Rakão, o Rakão Tem nick nele, tem nick nele Tem nick nele, tem nick nele Agora, é muito errado a gente fazer três campos top larva, o que que cês acham? Eu acho que é É, eu acho muito errado É errado, né? Eu acho muito errado Tá, tá Então vambora Ó, o Yasuo, ele subiu, ele tá descendo de novo, o Yasuo Eu tenho que gravar, gente O Yasuo, o Yasuo, o Yasuo, o Yasuo Pô, eu matei o Yasuo e o Yasuo Tudo bot, tem TP bot? Tudo bot? Não tem TP, mas eu tô indo lá Lank, se desce tempo Caraca, que agora eu tô indo pras larvas, tá, guys? Agora é Cê foi teimoso, hein, Marquinhos? Cê foi teimoso Não, mas eu ia fazer, tipo assim, lobo, galinha e DC Mas aí cês tomou a play, eu tô subindo, tá ligado? Dá pra matar o Jack de novo aqui, Marquinhos Pode ser, pode ser, pode ser Prefiro, prefiro, tô indo já A regra vai ser deles, tá ligado? Aham, a gente vai ter que larvas Mas tipo assim, ele pular na wave, cê já uta, tá ligado? Sim, sim, não, é cá, é cá, é cá Não pode errar o stun, viado Vou errar, não Mas eu acho que por aí ele vai saber Não, então, já foi, já foi Aqui, eu vim pegar uma info aqui Puxa, legal Vou ficar out aqui agora Pô, só vai na lava, hein, Marquinhos? Calma, 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 agora eu quero matar ele Não grita o Drake ainda Fui, 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 fui Tem que ser perma, tem que ser perma Tem que ser perma Isso, cara Espera a gente ir lá agora, tá? Vou curar a Luz, vó, vó, vó A Lux já começou a subir, eu tenho TP em 12 Cara, eu peguei 5 barricadas top, mano Não, o game é muito bom Tá muito bom pra nós, hein Sim Não é ruim a gente jogar parol também, não Porque a gente leva mid, tá ligado? Sim Você vai setando o Arong pra mim aqui? Pô, eu vou subir no ele aí Ele vem, ele vem, ele vem Deixa que ele vem, então É isso Eu vou, eu vou Eu quero assistir esse... Aí, então pega, então pega, então pega Eu tô na frente Queria assistir esse pessoal? Não, pode pegar, pode pegar Era do Arong ali Tá sucesso Aqui é o próximo Não, entendi Já não põe em mim Ah, não deu pra eu deixar pra ele Ia acessar Um minuto pro meu R, viu, guys Eu tô com 2.500 na base O ulti da Lux e do Lesin Capitaliza legal Eu quero fazer SAP e da B, tá? Rapidão Tem o meu item em base aqui O da B também Com gema na dente Bote caiu? Não, mas cuidado com o meu Bote que agora tá, Guilherme Joga pra baixo, ó Ó, Lesin tá em cima Não, Lesin tá mini Pode dar o Rakan aí, só O foda que eu me fodi nos campos aqui, né Eu perdi os 3 Bote, véi Eu vou ficar sentado no mid, então No Iuto A gente leva essa torre Bora Será que o Brunox O Brunox pode puxar e descer, hein, mano Com a gente, véi Ou ele só fica, tipo, segurando o top e fica de olho no TB O da B também vai abrir o bot Eu acho que uma play boa agora pra gente fazer é jogar nessa ter um bot aqui, não? É, 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 é Tô muito forte, tá ligado? Pode ser, pode ser O Marquinhos, o Dimmi joga pra cá, ou não sei? Calma, calma, pode ser a do mid também Acho que a do mid é mais importante Pode jogar folgado, viu, Carissa? Tô aqui Pode jogar folgado Ó, o Yasu tá descendo. Tem info do Lee Sin aí, tem info do Lee Sin. Tô descendo no... Pode ir, pode ir. Lee Sin meu bem, eu abrieto o bot. Tô indo no Given, tô indo no Given, tô indo no Given. Talvez eu completo, Given, talvez eu completo, eu completo, Given, eu completo, eu completo, eu completo, eu completo, eu completo, eu completo. Eu Lee Sin tá a mid. Olha eles defendem a mid aqui, tá? Pode levar a bot. Pode cortar a mid lá, eu levo aqui, Makin, se tu quiser. Pô, eu quero roubar Django, eu quero roubar Django, eu quero roubar Django. Não, ele tá bem, não mata a mod. Só defende, só defende. Eles não teriam jogadores, véi. Dá tempo de eu subir, dá tempo de eu subir, que cês acham? Dá pra cortar o seu ult? Eu acho que é muito over. Então quer bater na terra do mid? É, agora tem que tá levar mid, eu bote, bote, bote. Cara, eu acho que é bom usar o Bruno X aqui agora, tá ligado? Tá tendo muita, muita fala, guys, tá tendo muita fala, manda uma segurada, como é? Sim, sim, é verdade. Só de sarota, tá bom, tá bom, tá bom. Só de sarota, rouba os campos bot. Tá, 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 fuma aí, bitch. Calma, calma, calma. Cadê o Jax agora? Cuidado pra não tomar dele, hein, Gui? Ele tá morto, ele não tem flat. Não, ele tá vivo, pô. Eu posso falar? Pode, pode, pode. Não, ele vai pro lado de um pertinho, ó. Olheu, 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 olheu. Vou fazer play speed? Olheu, 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 olheu. Cara, eu não acho ruim lutar não esse 2v2. Calma, calma, é que eu tô sem R, eu tô sem R. Vamos cortar a mid ali, ó. Só reseta, só reseta. Só sai, só sai, só sai, isso. Eu tô falando muito, né? Vou dar uma segurada aqui. Não, não tem problema você falar muito, pô. Não tem problema, pô. Eu tenho que falar mesmo, pô. Não, mas é que a cabeça fica com 1, tá ligado, tem que oxigenar o cérebro aqui, senão fudeu. Tem que falar, tem que falar, se é o jungler, se pode ficar sem falar não. Hum, tô sentindo um tramóias aqui. Só que a gente não precisa lutar tudo também. Se vai que eu morri aqui no top, tomei uma playzinha aqui, eu não... Eu acho que é melhor tu contra o jet. Death top? Death top? Cara, eu acho que... Caiu, caiu. Caiu, né? Defende o bot então? O bot tem que defender, o bot tem que defender. Não, o bot tem que cair não, a gente tem que fazer plança T2 do bot pro Marquinhos. Eles vão laralta mid, tá, Marquinhos? Aham, tô aqui, tô aqui. Tá, então eu vou puxar S e vou sub mid, então. Mano, dá pra não cair, tá? Dá pra não cair isso aí. Eu tenho um flash, se liga, eu tenho, eu tenho, eu quero aprontar aqui. Ele vai me procurar o sex, sei lá, sei lá, sei lá. Eu tenho a DP aqui, qualquer coisa. Passou em play, não o jet atrás, o jet atrás, o jet atrás, o jet atrás. Pegando? Tô na lux. O jet atrás. O JT ao oleci, o JT ao. O jet atrás. Tá meio ruim eu, tá meio ruim eu. A gente fight ou não? Oh, Yasso, Yasso! Vai sair, vai sair, Guilherme! A gente luta, gente luta, gente luta, gente luta, gente luta, a gente mata todo mundo! A gente mata o mundo, a gente mata o jet, olha o jet, olha o jet, olha o jet. Tô tirando o Yasso, tô tirando o Yasso, ó. Tirei o Yasso, é vocês, é vocês viu? Yasso atrás, bem logo, é a terra. Yasso atrás, bom pulo, bom pulo. Ta bom, ta bom, ta bom, ta bom, ta bom, ta bom. a gente entregou muita coisa nisso mas tá de boa tá de boa acho que eles pegam não o time deles é muito na cup mano o Yasuo não tem como o Yasuo não jogar impossível a gente tem que focar o Yasuo a gente não tem a visão né mas tipo assim vai valer a pena nós cortar todo mundo para lá e olha como tá zoei tá ligado eu digo que a gente não luta esse Drake esse drag tá ligado é que eu tô sem flash é assim vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tá de boa tá de boa tá de boa sei sei eu vou pegar agora a gente tá bem atrás agora e assim dois itens ela que tem dois itens vai ter que só responder que é bater nisso aqui não não startar ainda deixa o gol de deixa o gol de deixa o gol de ver se vai tá na real aí e faz seus campos Marquinhos boa é você vai ficar slow aqui agora forma bonitinho só joga site comigo e pode ser ó você sai né pai ó vou puxar aqui você consegue me ajudar aqui consegue estar com a canque cadê ele ele passou por aqui aí vamos tentar abrir esse mito como que tá sim não é nada aqui é só tirar oi só tirar oi eu tô muito louco eu vou a luxo tô em mim aqui vou ter que curar na diângua tá bom top caiu agora a gente tem seis larvas não joga site comigo que é isso é isso é isso calma calma tem que esperar os campos aqui ó assim pegar a visão na joga dos caras por ali vem jogar mais é sim é isso mesmo a lux não bate também não consegue levar a mídia ela só vai ficar tirando oi ele tem visão minha aqui tá eu posso ficar lendo contigo aqui agora top ou given é o meu tempo tá ligado pode vir pode vir pode vir vamos embora vai ter dois caras top tá eles tudo fogaram para o top fica nessa banca eu vou puxar essa bem rápida se os caras não tiver aqui a gente só sai o guerreiro ali queria me ver ó esse guerreiro aí quer dar B aqui eu não preciso saber não não tenho nada base só pink cara é porque eu acho que puxar aquela ali é muito over que que você tem base que que você tem base você já foi já não tá bom tá bom bom B eles têm muita visão top site tá muita 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 tá agora esse era um geja que visão em mano vamos lá eu acho que eu acho que eu puxo essa wave bot a gente luta 5v5 aqui não tá muito forte lá velho muito forte tá ruim esse aronga que que vocês falam tá ruim demais esse Jack 05 aqui mano e o mapa tá escuro em matar oi gente tá sem visão pra jogar ó todo mundo aqui given é só você tô 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 aqui eu vou puxar essa e vou subir na real acho que eu continuo aqui é um v1 given é um v1 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 é só deixar o given matá-lo agora ok pode deixar ele ganhar site só responde tá eles não conseguem levar dois não tem range ó acho que estão descendo em mim aí pega esse v1 tô aqui tô aqui se você e se o brunoque se encontra uma boa pior que eu tô sem range para pular eu tô batendo aqui é ruim para nós vai tá tá é ruim para nós vocês eles aqui ele barão talvez eles aqui ele barão a gente vai tubarando a gente vai tubarando 4 e 4 só ganhar aí o given só ganhar aí pode para cara pode para cara no nosso pode para cara eles já estão fazendo eles já estão fazendo cara agora você perca talibão não consegue fazer o direito da música essa hand pode pode bata podeboy pode 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 podeater prayerza para quem parte ali com o O tem, o tem, o tem, o tem, o tem. Fui no Yasuo, Fui no Yasuo, Fui no Yasuo. Tem CS, tem CS, esqueci de olhar. Tem 2 aqui em mim. Eu curo, eu curo, você pega o NiB ai? Ah, vou pegar T3, na real os Jets tá sombando Z. Tô sem R. Sai ou vou só sair daqui, sabe? Não, eu acho que fica mano. Acho que T3, não, não, dá tempo pra gente. Cara, o foda é que o Brunox tava longe ali, era só eu não ter hurtado o Botafest aqui. Não, é porque tu não viu a QSS do Yasuo Esse item que ele fez é muito bom com o teu boneco Eu não tava conseguindo sair, o Leci me chutou Quando eu queria pular, e o Jack chegou Quando eu tava saindo de novo Mas não tava pôr bastante no barão ali não Não precisa gritar que os caras estão Estartando o barão, tá ligado? Era difícil eles estartarem o barão ali, mano Nós fight tá muito bem ainda, mesmo sem o given, tá ligado? Ali era o que? Ali era bem slowzinho mesmo e deixar o given Era só deixar o given Não quer pegar um deep aqui no drag Pra gente pegar um pick-off? Tipo assim, eu tô muito forte, mano Eu tô sem ult, mas tô aqui Tem flash, tem flash Vai ter muita gente aqui, eu acho, mas não é luta Acho que não, mas não é luta É foda de chase nele aqui, meu Mata rápido, hein Oh, flashou ainda Eles vão pegar ele e mid, tá? Eles vão querer dar uma mid, então Eu vou dar um ult agora, hein Eu vou mid, do mid a gente vai pro drag, então, não? Ué, dá pra fightar aqui, Viat, vocês acharam Vai chegar eu e o Gui, vai chegar eu e o Jimmy A gente não tem interface, não? Cadê o Bruno? Pode ir, pode ir, pode ir, para não, para não Pode ir, toma um posse na minha Toma um posse na minha O IAS tá entrando, não, o IAS tá entrando Ele tá segurando o fracão pra mim Matei a só Peguei, só segurei eles, só segurei eles aqui Vocês acharam eu a sair, vocês acharam eu a sair Peguei, flashou Vou na luz também, só matar esse Agora Tira o Lessin, tem um free nele, tem um free nele Calma, 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 vamos drag, vamos drag não Lessin, 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 Lessin Vocês matam ele, vocês matam, eu vou chegar pra lista Pode ir, pode ir, Brunox Ah, ele tá na gota por aí, mano Ah, ele tá na gota por aí, mano Eu morri não, hein, eu não tenho dano Eu acho que tá tirando com ele que eu faço, tá ok Tá certo, sim Nossa, fudeu Caralho, que dano Só pega isso, só pega o drag Cuidado com o drag Caralho, que dano é forte Quem que falou, quem que falou pra não dar chance, é o Gui? É só o drag Oh, alguém matou o dragzinho Cuidado, tá aqui, me não é o 1 O drag foi nosso e seguramos o bloco Não é, não é, não é, não é isso O Gui tá sem flash Oh, essa Lux, eu dou free nela Eu dou free nela, eu dou free O Yas também Esse tá aqui, esse tá aqui Esse tá aqui Tá sem ser aqui, tá ligado? Eles não podem, eles não podem, eles não podem, eles não podem isso aí, que isso Eu dou TP aqui atrás, tô dando certo Eu dou em mim, bora Pera, vai dar algo aí ainda Quer lutar sem ou não? Não, não tá ruim Nossa, eu vou ter ult, vou ter ult, vou ter ult, vou ter ult Vou ter que entrar, vou ter que entrar, deixa eu ver se eu ajudo o amigo Vou ter que entrar, deixa eu ver se eu ajudo o amigo Vou ver se eu ajudo o amigo Meu Deus, meu Deus Teve o TP no Lux ou não? Caralho Eu tô chegando ainda Tá bom, tá bom Só defendemos Cara, tem que ver Vou derpar, vou derpar Eu lembro do TP para o TP para que nós ganhávamos o jogo nessa parte Mas é porque é aquela indecisão, né, mano? É difícil mesmo Mano, mas não tinha porque fightar isso aí não, pô Sim, tá mexendo Concordo, 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 é verdade É dois cara morto, era arriscar uma play que não precisava, tá ligado? É, ela era bem arriscada mesmo Bom, é inib e só inib, né? É dois inib Não, não, é só torre Acho que nem inib, pô É só ter dois loss em caixa Sem flash deluxe aqui, tá sem ult. Quase, Gui, vem, quase Oi, você tem que sacar esse cú logo aí, Gui, vem Sacar o quê? A batedoura aí, ó Falta quase, mano Eu tenho quase quatro itens, cara, sério O ideal seria a gente jogar side, mas é muito lascado agora de fazer isso É, agora acho que é mais fight O fato é que a carência não tá tão forte assim também, né? É Ela tá bem fraca, né? Tá bem fraca Mas se eu bater, a gente bota Vai ter que ser você ainda mesmo, viu, Gui, vem? Não, eu carrego Tipo, só que vocês tem que entrar, tá ligado? E tem que botar o Yass, o Yass é o único problema lá, mano O Yass é o único problema Não posso olhar do mid, não, tá? É, não dá pra dar cara no save, não Eles vão querer entrar ali aqui, talvez, é É, é play top, tá? É play top Cuidado, Marquinhos, pô Vou ter que flachar, vou ter que flachar Nossa, flachei errado Calma, calma, ult, ult, boa Deu ruim, eu vou só ganhar tempo, vocês tiram wave? É, tiramos já, tiramos já Eu podia até sair depois do blue, eu fui Eu fui troll ali Difícil, mano Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado dos que estão mid Tem minha renda, tem, né? Eu paro ele, eu paro ele, eu paro ele Ele vai fazer galinha Acho que ele vai pegar, eles vão pegar as meia jungle só aqui agora, né? Sim, ultima que você ultou Puta aí, não, mas nascer aqui e volta Deixa só ter dois top, só give a ter dois Cara, mais give a, mais give a Lembra que eu tenho quatro item, mano Ah, dois top tem que vá, dois top tem que vá A gente tá sem um prazer Fizeram coisa aqui Calma, ultem eles, ultem eles, Brunatas, que eu jogo Vou dar mais um instante, dei três Nossa, mano, o cara não tinha usado a wing wall aí, é fã Fica vivo, fica vivo, fica vivo, Guilherme Consegue? Tá bom, tá bom Consegue, ó Joguei um pouco com você, pai Joguei um pouco com você, joguei um pouco Ai, na moral Ai, não consegui pegar ele Na moral, caralho Acabou, né? Pô, acabou Valeu, valeu Não nasce, não nasce, né? Pô, dá vontade de ir mais uma Porque, pô, um a um não, pô, tem que ter um MD3, não? É, eu raio, eu raio Tem que ter essa ideia, mano Não, o Brunatas tem que ver com o Brunatas Tem que ter uma pul, né? Tem que ter uma pul, né? Ah, não, não Então, suave, suave Tá bom, tá bom Um a um, um a um My bad esse jogo aqui Põe na conta Não, não foi culpa de ninguém, não Eu acho que Tipo assim Aquele dive lá Foi um pouco Exagerado só No começo do jogo, tá ligado? Aquilo lá Não foi, não foi Mas aquilo não foi problema, não É, não foi problema A Lux não podia pegar aquele dive lá, pô Valeu, Mavi Obrigado pelo resub, hein, meu lindo Sabe o que que rolava naquele dive lá também, véi? A gente podia ter virado Acho que era bom ver o replay assim rapidinho Antes de sair, guys O que que vocês acham? Abre o live aí Pega o VAR aí